Uai, credo! Vem se pequenininho na botar a gravona Vai sa cavalona Vai sa cavalona Vai sa cavalona Vem se pequenininho na botar a gravona Vai se acabar a lona, vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar a lona A piranha do céu, Raul, senta pra porra A piranha do céu, Raul, senta pra porra Vai na rola, na rola, na rola Então vai na rola, na rola Senta pra porra Vai na rola, na rola, na rola A novinha do serrão, a novinha do serrão, na minha pica é viciada, na minha pica é viciada O DJ Gordão, ela está viciada, pô O DJ Gordão, agora é o chefe, o que ele mandar, piranha tu obedece O DJ Gordão, agora é o chefe, o que ele mandar, piranha tu obedece Puta agora desce, puta agora me paga o boquete Puta agora desce, no final vai ter lanche do Mac Puta agora desce, puta agora me paga o boquete Puta agora desce, puta agora me paga o boquete Puta agora desce, no final vai ter lanche do Mac Um boquetão, don, 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 don Matel de piranha, os beguos do serrão Matel de piranha, os beguos do serrão Aí Um boquetão, don, 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 don Matel de piranha, os beguos do serrão Ela está achando que eu sou bobo, está bebendo, está fumando, dividindo com essa amiga No final do baile geral louco, hoje aqui vai ter carona, sem tequita, periquita Vai engordando o PC, pega a visão, já fala logo, mano, já dá o papo pra elas Pelo menos 10% Putaria Um boquetão, don, 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 don Matel de piranha, os beguos do serrão Matel de piranha, os beguos do serrão Um boquetão, don, 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 don Um boquetão, don, 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 don Matel de piranha, os beguos do serrão Matel de piranha, os beguos do serrão Matel de piranha, os beguos do serrão Esse é o DJ Gordão do PC, o craque da potada Vai joar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O comedor de amor O comedor de amor O comedor de amor O comedor, comedor, comedor O comedor, comedor de amor Playlist do Gordão do PC, galera Se você tá doido, vai deixando o like, inscreve no canal, hein, galera Galera, eu queria falar que esse vídeo eu vou tomar direitos autorais Mas é porque vocês tão pedindo, viu Vocês querem vídeo com música e não tomam Mas eu vou tomar direitos autorais nesse vídeo aí Tomara que eu não tome strike Porque o YouTube agora tá osso Mas é isso aí, vocês pedem, eu faço É nóis Os criaque do serrão é piloto de vó 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 Os criaguetão serão é por favor Posso ter de menor criaturo, morrão Valha mulher não tem condição Tite, prometite, dá meu coração Se vocês dade forte com pressa Então madrugadão é sabadão Hoje tem velão, eu tô trajadão Dois, subestão, de copo na mão Dois, foguetão, bonda, na milhão Pra frau, escar, rasta rapidinho Tchaca, 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 balla na peça Final da noite focou essa treta Tchaca, no chico, saco na tchaca Pra u escar, rasta rabita Tchaca, 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 balla na peça Só final da noite fogô é só 30, chega no sol Saco na tia, pra escar, resta a vida já 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 velha na vida Só final da noite fogô é só 30, chega no sol Saco na tia, pra escar, resta a vida já 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 velha na vida Só final da noite fogô é só 30, chega no sol Saco na tia, ela quer ouro, quer poder, quer andar de joia cara É só vir pro cerrão, que a boca é milionária Bota essa puta de quarto que o caô vai começar Bota essa puta de quarto que o caô vai começar Godão, elas querem te dar, toda hora ela fala que ontem foi muito bom Sexo com o gordinho, sexo com o gordinho, sexo, sexo com o gordinho Toda hora ela fala que ontem foi muito bom Sexo com o gordinho, sexo com o gordinho Sexo com o gordão, sexo com o gordão, sexo com o gordão, sexo com o gordão, sexo com o gordão Eu não vou falar nada não, você já sabe quem ele é, o comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer tá presente, PH City, tá local, cuidou do PC Quando for falar do Jonathan Silva, o pai dela, se o gordão no PC, você vê bem o que você vai falar, hein Esses caras aí, são os caras que atualizam a putaria em verdade, entendeu Tropa do pai dela, Jonathan Silva não te ama, ele te engana Todo dia ele dorme com baras piranha, todo dia noite insana, ensinando a cama Segunda-feira aparece fim de semana, piranha me pede bala Na onda dança, nós espirrolamos enquanto essa ponta balando Jonathan Silva tá ligado, que elas são sem limite, que ela é no palha, tu no lado O dia seguinte, elas querem droga, elas querem pau, elas querem crime, elas não galham pelo lado O dia seguinte, Jonathan Silva, o pai dela não vai ser seu namorado Nem adianta tu pedir presente caro, nem adianta tu pedir presente caro Jonathan Silva Silva, o pai dela, já te deu o recado Nem adianta tu pedir presente caro, nem adianta tu pedir presente caro Tá escutando esse nome aí? Ano passado cê ouviu falar dele né? Mas esse ano, cê vai enjoar, cê vai enjoar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O comedor de hambúrguer 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 Esse é Pink Favelão Esse é o TJR o Gordão do PC O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer Ela que é puta, ela que é puta Ela que é puta e com criminoso Ela que aceita o seu colo O partido quer fazer uma mão gostoso É tudo meu carro piso Ela gosta que pega de jeito Ela gosta de dar pro cordão Mas ela divulga em King Club E ela no colchão Gordão, só catucadão Gordão, só catucadão Faz ela de foguê King E come ela no colchão Gordão, só catucadão Faz ela de foguê King E come ela no colchão Na calada da noite Ela sai querendo aventura Só voltar no outro dia Satisfeita da sua loucura O poder que ela tem Faz qualquer um se apegar Carinha de santinha E o jeito de menina má Eu olhei pra ela E ela me olhou O papo fluiu Esse é o DJ Dona Vc O craque da botaria É a tropa Bom dia Bom dia O Jonathan Silva Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia O Jonathan Silva Te chamou pra piscina Ele é famoso no serrão É conhecido no coqueiro Famoso no serrão Conhecido no coqueiro Trazende de Gordão Chefe do puteiro Trazende de Gordão Chefe do puteiro Chefe do puteiro O Jonathan Silva Batiu da surra de pira Ontem eu dormi contigo Hoje acordei com sua coleca Como que faz isso? Eu aprendi com o pai delas Como que faz isso? Eu aprendi com o pai delas Como que faz isso? Eu aprendi com o pai delas Juliette na régua Juliette na cara Ela não gosta disso mesmo Do moleque trala Ela vem com a pepeca Vem na viga direção Que é o cordão do Pc Que tá na condição Tá de Glock na mão Tá de Glock na mão Tá de Glock na mão Lá no vale do cerro Tá de Glock na mão Tá de Glock na mão Lá no vale do cerro Comota' Cuidado mas que esse ano você vai enjoar, você vai enjoar de ouvir falar esse nome gordão do PC do comedor de hambúrguer 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 grita o nome do putão lg, lg que fode teu bucetão lg, lg vai enjoar de ouvir falar esse nome gordão do PC do comedor de hambúrguer vai ter saudade vai chamar o UB pra ir te comer mais tarde vai ter saudade vai chamar o UB pra ir te comer mais tarde vai chamar o UB pra ir te comer mais tarde vai chamar o UB pra ir te comer mais tarde ela sente debocha da cara dos outros sente, sente debocha da cara dos outros bate na buceta e fala eu me to gostosa bate na buceta e fala eu me to gostosa então é isso aí galera deixa o like, inscreve no canal, compartilha com a galera eu vou deixar o link da playlist aí na descrição do vídeo e é nóis galera, espero que vocês gostem nóis, valeu, falou, fui tchau